Bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tecnicalities. Meu nome é Romário Ferreira e eu sou seu host. Hoje nós continuamos o papo com a professora Mariana Cardoso da página Maritalks no Instagram. Então nessa segunda parte da entrevista a gente fala sobre coisas como o ensino online, como é que ela vê essa categoria de ensino e os projetos que ela está trabalhando agora e como você poderá entrar em contato com a professora Mariana Cardoso. Então fique aí com a segunda parte da nossa conversa. E como é que foi, e como é que você passou, por exemplo, agora a gente está vendo que está todo mundo freaking out com essa história do vírus aí, todo mundo enlouquecendo aí. So am I, so am I. Então está todo mundo correndo atrás agora as escolas tendo que funcionar em sistema online sem a devida estrutura. Como é? E você já estava nisso, já estava pronta para isso. Isso, assim, é assim, muitas pessoas, algumas pessoas vieram me pedir ajuda para falar assim, não, como é que eu faço para dar uma online, ao invés de dar uma online, como é que eu faço, o que eu uso, como assim. De certa forma, isso me deu uma vantagem relacionada porque eu já estou no mundo online. Mas o ensino também está sendo impactado, porque tem pessoas que estão perdendo emprego, aí tem alunos que cancelam, tem alunos que não estão trabalhando. Então eu também estou sendo impactada com a questão da pandemia. Mas assim, eu me sinto mais confortável e preparada perante essa situação, né? Claro, claro. Isso, sim. Mas assim, não, eu estou sofrendo igual todo mundo. Todos nós, todos nós estamos. Mas passaremos, isso vai acabar. Sim, com certeza. Uma hora dessa, uma hora dessa, isso acaba. Com certeza. Eu vou voltar um pouco à questão dos... A gente vai falar um pouco mais ainda sobre ensino e sobre essas coisas, mas eu queria voltar um pouco em relação à... Enquanto você estava na Europa, que, assim, a Europa é... O lugar ideal para você conhecer vários países, porque é um continente muito pequeno, assim, pô. Você chegou a visitar outras regiões da Europa? Sim, inclusive viajei sozinha, né? Sozinha, sozinha, sozinha. Eu ainda falo que foi quando eu falei mais inglês da minha vida, foi quando eu viajei sozinha, porque você tem que... Você se permite conhecer pessoas novas, você se permite estar em lugares novos e conhecer culturas diferentes. Então, assim, eu acho que eu viajei para uns nove países, lá na Europa, sozinha. Acho que não, dois foram acompanhadas com os amigos e eu tinha comprado as passagens e as amigas deram para trás. Eu falei, não, eu vou. Dá nada não. Se quiser, eu fique. É, dá nada não, vou mesmo assim, acabei rindo e, para mim, eu sou apaixonada pela Europa, porque é um continente muito grande, você vê, assim, os Estados Unidos, com a Europa, o tamanho é mais ou menos ali. Só que os Estados Unidos é uma cultura, assim, maior, falando mais amplamente, e a Europa é cada pedacinho tem uma língua diferente, tem uma cultura diferente, tem uma história diferente, então é muito fascinante isso, essa questão de você andar uma hora de carro e você já está em outro país, outra língua, é muito, muito fascinante isso. E qual desses países, desses países aí, qual deles mais lhe chamou a atenção, qual mais lhe surpreendeu, o que foi que foi estranho em algum desses lugares? Assim, para o bom, foi praga, praga na República Tcheca, foi simplesmente encantador. E para o, não ruim, não digo ruim, mas eu senti uma sensação ruim, foi em Berlim, na Alemanha. Então, eu senti muita energia da cidade, a questão da guerra, a questão dos nazistas e tudo mais, então eu senti muito isso, entendeu? Não digo que foi ruim, mas o que eu senti não foi uma coisa assim, nossa, é um lugar que eu quero voltar, entendeu? É, de fato, isso é legal da Europa, porque você tem, assim, praticamente tudo que a gente, a nossa civilização ocidental, ela praticamente nasceu por lá, pela Europa. Então, a gente está muito envolvido com toda essa cultura, e é muito interessante você voltar nas raízes aí, ver de onde você veio e conhecer. Não, é muito louco, você vai num lugar e passa toda a história na sua frente, assim, você vendo o que aconteceu ali, tudo aquilo que você estudou nos livros, sabe? Igual aquela casa de Anne Frank, não sei se você já ouviu falar, o diário de Anne Frank tem nome. Então, aí eu visitei essa casa e já tinha lido o livro na escola, e aí você vê que era real tudo aquilo que você viu, é muito interessante isso. De fato. E outra coisa, que eu acho que volta ao nosso tema principal, que é, na Europa, apesar de serem várias línguas faladas, o inglês é uma língua, assim, consideravelmente mais acessível, então você poderá viajar, provavelmente com mais conforto, se você falar inglês. Foi mais ou menos essa a sua... e segurando, não é, você se sente seguro, né? Como é que é? Foi mais ou menos essa a sua experiência também, de se sentir bem, assim, porque você tinha o conhecimento? Isso. Só um lugar que, como eu sempre escolhi o inglês, eu nunca dei a mínima pro espanhol, né? Então, pra mim, tô nem a ir pro espanhol. E aí, quando eu fui em Barcelona, que eu me vi perdida no trem, sozinha, no metrô, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui? Do you speak English? Do you speak English? E a Espanha também não é um país que fala muito inglês. Então, aí eu larguei, eu não hablo espanhol, pero eu entendo. Eu não hablo, pero eu escuto. Aí eu consegui... Não sei se você... Eu falei assim, você pode falar, eu entendo, eu faço a pergunta em inglês, você me responde espanhol, tá tudo bem. Só aí que eu me senti um pouco insegura em relação a isso, mas todos os outros países, foi super tranquilo ali. Eu fiquei só um pouco, assim, um pé atrás na França, que eles falam que francês odeia, que povo que fala inglês e tudo mais, mas mesmo assim, foi tranquilo eu conversar e conseguir chegar onde eu queria e pedir informações. Então, eu acho que o inglês é muito essencial. Muito. Com certeza, com certeza. E o que você aconselharia, ou quais seriam os... Sei lá, o básico que você aconselharia alguém que está planejando fazer uma viagem depois que essa pandemia, obviamente, passar? O que é que essas pessoas devem... Que estão interessadas em viajar para fora? O que é que elas devem aprender? Por onde começar? Qual seria a sua indicação? Na verdade, sim. Como seria uma coisa... Quando as pessoas vêm falando comigo, ah, Mariana, aula de inglês, eu já pergunto qual é o seu objetivo, né? Se o seu objetivo é viagem, eu acho que dá para você estudar sozinha. Dá, sim. E eu acho que você deve estudar situações, já, por exemplo, aeroporto, hotel, táxi, todas as situações que... Restaurante, que englobam a questão de vivência, que você não vai desenvolver uma conversa tão, assim, se você não sabe inglês, com pessoas fora disso, de restaurante, aeroporto, hotel. Então, eu aconselho as pessoas procurarem materiais com vocabulário, com frases prontas, treinar, ouvir e falar essas frases de necessidade, né? Onde que é isso? Onde que é aquilo? Como eu faço para chegar? Gostaria de um copo de água? Inclusive, tem uma vez que no Subway eu cheguei e falei, não, né? No início, lá na Irlanda, eu falei, I want something. Eu não lembro o que foi que eu pedi, né? O I want, não sei o quê. O cara foi mal grosso comigo. Você não fala I want, não sei o quê. Eu falei, gente... Mas tem muitos lugares que eles são super receptivos com o turista, né? Eles sabem que se você falar I want, sabe que você não fala inglês, então é super tranquilo também. Então, eu recomendo estudar frases prontas, situações já, né? De realidade que poderia acontecer quando você chegar no restaurante ou no aeroporto. Assim, cenários... Cenários, isso. Isso, possíveis cenários. Isso mesmo. Então, uma outra coisa. Você que tem a experiência dos dois lados da moeda, tanto você ensinou presencial quanto online. Você nota alguma diferença? Existe alguma diferença nos alunos? Existe alguma diferença no aprendizado? Como é que você percebe essa conexão? Olha, vou te falar assim. Eu acho que... Então, primeiro, tem gente que já tem um certo preconceito com online, né? Ah, online não quero. Ah, online não vai dar certo, porque não tem como, fica na frente do computador. Primeiro, já tem o preconceito. Mas pessoas que não têm esse preconceito, que vêm para o mundo online e para o presencial, tipo assim, que já vivenciaram os dois, falam, não, o online é muito melhor. E eu falo que o aprendizado não é nem do... da metodologia. se é online e se é presencial é do aluno, entendeu? Então, eu vejo que tem pessoas... Tiveram pessoas presencialmente comprometidas e também online comprometidas. Pessoas que eram descomprometidas presencialmente e a mesma coisa online. Então, eu não acho que o online acaba desenvolvendo mais ou menos os alunos. Eu acho que tudo depende do comprometimento da pessoa. Exato. Sim, todas as coisas têm vantagem e desvantagem. Isso. Assim, agora, a questão do calor humano que a gente tem na sala de aula, de chegar e tudo mais, realmente, às vezes a gente sente falta. Eu até falo que às vezes eu me sinto sozinha, porque só sou eu, computador, e não tem mais ninguém aqui. É isso. Mas, por outro lado, eu fiz amizade com vários alunos meus e a gente tem relações muito legais, entendeu? Proximidade de verdade. Não, assim, às vezes que nem eu tive alunos presenciais e que eu tenho com alunos online, entendeu? Eu sei que você tem o seu canal no YouTube e você tem também, agora, um grupo no Telegram. É. Quais? Assim, tem... Toda plataforma tem sua... Tem seus altos e baixos, tem seus pontos fortes, seus pontos fracos. Como é que está sendo a sua experiência nessas três plataformas aí? Na verdade, eu estava só no Instagram e tal, e eu via... Muitos seguidores sempre falaram assim, você não tem canal no YouTube? Você não tem canal no YouTube? Eu sempre falo assim, não, vou tirar do papel e nunca sair esse canal no YouTube. Aí eu falei, não, agora vai sair. A questão é que a gente acha assim, não, não tem o tempo para fazer, mas quanto mais a gente tem para fazer, mais a gente faz. Então, a gente tem que ter... Minha mãe fala, né? É carro cheio que canta. Então, quanto mais... Então, quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais coisas a gente faz. Eu falei, ah, não, eu quero saber de uma, vou fazer o YouTube, vou fazer o Telegram e acabei, agora estou no YouTube, Telegram e Instagram, né? É meio louca a produção de conteúdo, mas a gente vai adequando como a gente pode. Mas assim, o YouTube eu vejo, sou nova, meu canal, tem aqui, três vídeos lá. Então, estou bem novinha lá, estou aprendendo como é que mexe, estou gravando os vídeos aos poucos, uma vez por semana e tudo mais. Mas no Telegram, eu procuro frequência todos os dias, procuro essa frequência. Às vezes, eu não consigo e tudo mais, mas eu estou sempre colocando conteúdo lá. Às vezes, tem um site, às vezes, eu estou dando aula aqui para um aluno e aí eu falo, nossa, vou jogar essa dica lá no Telegram porque eu sei que é bacana e tudo mais. e acaba que o Telegram é um grupo mais de pessoas que realmente querem. Porque lá no Instagram, nem sempre é assim, a pessoa te segue, mas não é realmente que quer. Já no Telegram, já é uma pessoa mais, que eu acredito que seja uma pessoa mais focada, que realmente queira, entendeu? A gente comentava, eu estava comentando comigo sobre isso. Se você tiver um mapa de uma menina, olha, está ali, isso se aplica ao conhecimento também. Está aqui, o conhecimento é esse, eu tenho ele para você. que está aqui na sua mão, o número de pessoas que vai querer é bem limitado, acho que é muito pequeno o número de pessoas que realmente querem tomar uma atitude. É como perder peso, você sabe exatamente, tem muita gente que quer perder peso, você sabe exatamente o que fazer, como fazer. mas não faz. Então, é isso. Teve uma vez, eu fiz uma atividade de close friends e aí eu fiz, foi bem bacana, eu fiz uma gamificação e eu fiz durante cinco dias, eu acho. E aí, quem tivesse, tirasse o maior ponto, ganhava três aulas comigo, para iniciar, tipo assim, online, três aulas comigo, três horas aulas. e assim, a quantidade de pessoas que foram, se mostraram com interesse disso, foi extremamente baixa e você fala, você está dando para a pessoa isso, você está dando essa oportunidade para a pessoa e você vê que tem gente que mesmo assim, não quer, entendeu? Você quer ajudar, mas se você não quer ser ajudado, meu amigo, não tem como. Não vai entrar crosmoso na sua cabeça. Exatamente. E aí você, às vezes, fica se perguntando por que é que eu não, por que é que eu não subo na vida? Por que é que não acontece? Olha, está aí, a resposta é essa, porque passa esse trem na sua porta todos os dias, mas você não embarca nele e acaba perdendo a chance de fazer uma mudança de vida que... Porque tudo é uma mudança de vida e você deve, provavelmente, ter também essa experiência. Você, quando vai aprender uma outra língua ou aprender um instrumento ou alguma coisa assim, você vai ter que adaptar a sua vida àquela realidade. Até um ponto, eu sempre falo, você estuda inglês, até o ponto que você não precisa estudar mais. Então, o seu objetivo de estudar inglês é quando chega num nível que você, agora, você vai só, você vai continuar estudando, não mais formalmente com livro lá, mas você vai estudar agora interagindo no mundo real. E tudo que você pegar ali, você vai guardar, você vai ouvir expressões interessantes, você vai ouvir expressões engraçadas, você vai guardar aquilo ali. E aí, eu acho que esse é o ponto em que você realmente chegou onde você queria chegar. Você consegue, onde você consegue entender um jogo de palavras. Mas eu vou falar para você que quando eu morava aí, o meu inglês era assim, era, eu já cheguei a ser confundida com o nativo. Hoje, porque tem quanto tempo? Tem em 2015, já tem cinco anos que eu não moro mais, eu sinto que ele já deu uma regredida, não regredida, mas a questão do como flui as expressões, o jeito de você falar é diferente, entendeu? Você vê que a pessoa consegue já me identificar como uma pessoa que não seria nativa. Então, assim, quando você tem realmente o contato todos os dias e você se dedica, tem a diferença? Tem, tem, sim. De quando? Tem muita diferença. então, eu sempre dou, faço a comparação você mesmo que toca o instrumento, se você não treinar todo dia, não adianta, se você não for para a academia todo dia, não adianta, se você não fizer dieta com uma certa regularidade, você não vai chegar no seu objetivo. E é isso, a mesma coisa com o inglês e com outras línguas também, né? Exatamente. E, já que nós tocamos brevemente sobre a questão da imersão, quais países ainda estão na sua listinha, na sua bucket list para ver e quais você ainda quer conhecer e... Não, assim, eu quero, na verdade, por mim, eu quero conhecer o mundo, né? Quando você começa a viajar, você conhece o mundo, você não quer parar nunca. Mas, assim, eu tenho muita vontade de ir na Tailândia, muita vontade de ir na Grécia, de ir no Egito, tenho muita vontade de ir em Machu Picchu, aqui no Brasil tenho vontade de ir em Fernandes de Noronha. Meu estado, Pernambuco? É, ué! Mas não é no Rio Grande, não é no Rio Grande do Norte, não, né? Não, não, já foi, já foi, mas ele foi, Fernandes de Noronha era de Pernambuco, depois passou a ser do Rio Grande do Norte porque era mais perto e depois voltou a ser de Pernambuco e até hoje permanece com ele. E o mais, mais top de todos é as Ilhas Maldivas. É o meu number one da minha book list. Eu sempre, eu sempre fui curioso, assim, para viajar e tal, mas eu passei a ficar tão, achar tão chato você enfrentar uma fila de aeroporto, passar pela segurança. O processo, né? É, o processo. se você tivesse como se teletransportar e passar daqui para cá, eu passaria a vida viajando. É, então, às vezes quando eu pergunto, eu faço aquela pergunta, qual que é o superpoder que você gostaria de ter? Essa é a minha primeira resposta, teletransporte. Se eu tivesse superpoder, seria de teletransporte. eu escolheria isso. Eu acho, assim, eu acho muito chato esse processo da viagem. É muito cansativo, você perde muito tempo. É tanto que quando, quando eu vou, minha gata aqui, quando eu vou, quando eu vou ao Brasil, é cat sitting, que é o que você falou? Cat sitting, cat sitting, dog sitting, cat sitting. Inclusive, eu vi hoje um texto lá, dog sitting, eu lembrei do que você é valor. Pois é, dog sitting, é isso aí, você, babysitting, e tem também house sitting, que é quando alguém viaja e você fica cuidando da casa da pessoa. Cat, essa é nova. Então, pois é, então, nós falamos, é, Tailândia, e esses, esses locais aí, então, são, tem uma lista enorme aí para você, quando a pandemia, quando a pandemia acabar, você. Mas, então, inclusive, eu comecei no online, justamente por essa liberdade de poder estar, onde eu quiser, e mesmo assim, trabalhar com o que eu gosto de trabalhar, entendeu? Então, viver, ser professor online, essa é uma vantagem de você, só precisa da internet, do seu computador, a câmera, microfone, e se embora. Exatamente, você pode, perdão, você pode estar amanhã em Fernando de Noronha, sentado lá na praia, sipping some coconut water, e, e, e dando uma aula de inglês, o coco aqui na mão, um pouco de aula, então, tem muitas, muitas, de fato, lhe dá uma flexibilidade assim, que não tem, não tem mais, não tem comparação, e, já que nós falamos tanto de online, coisas online, como é que as pessoas lhe encontram? Quais são os seus projetos presentes aí? O que é que você está fazendo no momento? Como é que o pessoal lhe acha? Então, eu tenho planos, assim, já está saindo do papel, mas não para agora, de fazer um curso online mesmo, mas aí, não vai ser para agora, mas tem esses planos, estou desenvolvendo, e, agora, estou dando mais foco no canal do YouTube, quero crescer também no YouTube, quero que as pessoas me conheçam no YouTube, além do Instagram, né, então, o meu carro-chefe é o Instagram, porque foi onde que eu comecei, lá, que é o arroba mari.tops, seria mais fácil, só se fosse o Mari Tops junto, mas já tinha outra pessoa, mas, é lá no Instagram, e lá no Instagram, tem um linkzinho, no perfil, que, através desse link, você pode entrar no canal do YouTube, o canal do Telegram, e também entrar em contato comigo, caso venha ter interesse a fazer aulas particulares, em grupos de inglês. Ótimo, ótimo, então, está dado o recado, teria muita coisa para a gente falar, tem muito, tem muito assunto, esse é um universo que, como falam, é a can of worms, né, que você abre a tampa e o negócio vai embora, mas, muito obrigado pelo seu tempo, né, por conversar um pouco, meu canal estava lá, criado, já quase, um ano, acho que, eu criei, tempo atrás, o canal ficou, lá, sem nada, sem nada postado nele, e aí, depois de, esses dias agora, eu estava nessa transição, de um estado para outro, não estou aqui em casa, sem fazer nada, está a hora de ressuscitar aquele canal, então, eu sempre, gostei bastante, dessa coisa, de conversar com as pessoas, de ver o ângulo, pelo qual as pessoas observam o mundo, então, está sendo, para mim, uma excelente experiência, e muito obrigado por fazer parte. É, eu que agradeço, fiquei muito feliz, e estava nervosa, mas depois eu fiquei à vontade, foi muito, muito bom a oportunidade, a gente vai, é engraçado, porque assim, a gente acaba fazendo amizades na internet, a internet nos proporciona conhecer pessoas diferentes, histórias diferentes, e aí, pessoas agregam com a história dela para você, você agrega para as pessoas, então, a internet realmente é muito legal, por conta disso. Estou muito feliz, pelo seu convite, thank you. Me louco. Então, essa foi a segunda parte da nossa conversa com a professora Mariana Cardoso, espero que vocês tenham curtido bastante, como eu curti, é sempre muito bom você, ouvir as experiências de outras pessoas, que estão também, no ramo do ensino, e no ramo do aprendizado também, porque nós somos todos aprendizes. Então, muito obrigado por assistir, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, não deixe de seguir a professora Mari lá no Instagram, se você tem uma conta no Instagram, também no canal dela no YouTube, se você tem uma conta no Telegram, e está aprendendo inglês, siga também no Telegram, está certo? Volte aí na semana que vem, nós teremos mais conteúdos para vocês, e deixe seus comentários sobre o que você gostou, sobre o que você gostaria de ver nos vídeos seguintes, e nós iremos tentar atender da melhor forma possível. Tá bom? Grande abraço.